Eu procuro um amor que ainda não encontrei Diferente de todos que amei Nos teus olhos quero descobrir uma razão para viver E as feridas dessa vida eu quero esquecer Pode ser que eu a encontre Numa fila de cinema Numa esquina Ou numa mesa de bar Procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos Eu procuro um amor Uma razão para viver E as feridas dessa vida eu quero esquecer Pode ser que eu cagueje Sem saber o que falar Mas eu disfarço E não saio sem ela de lá Procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos Desculpa, estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado E eu entendo As suas queixas tão justificáveis E a falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias Até pra uma criança Por onde andei Enquanto você me procurava Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Amor, eu sinto a sua falta E a falta é morte da esperança Como um dia em que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma elevança Diante da eternidade do amor De quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco, quase nada Aqui eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Amor, eu sinto a sua falta A falta é morte da esperança Como um dia em que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade do amor De quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco, quase nada É que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Só de me calmer O que eu te dei Por você, eu dançaria tango no teto Eu limparia os trilhos do metrô Eu iria a pé do rio a Salvador Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Tomaria banho gelado no inverno Por você, eu deixaria de beber Por você, eu ficaria rico no mês Eu dormiria de meia pra virar burguês Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia Eu ficaria a mesma mulher Por você, por você Por você, por você Por você Conseguiria até ficar alegre Pintaria todo o céu de vermelho Eu teria mais herdeiros que o coelho Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Tomaria banho gelado no inverno Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia Eu viveria em greve de fome Eu viveria em greve de fome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia Por você, por você 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 Eu ainda estou aqui Perdido em mil versões Irreais de mim Estou aqui Por trás de todo caos Em que a vida se fez Tenta me reconhecer No temporal me espera Tenta não se acostuma Eu volto já Me espera Eu que tanto me perdi Em sãs desilusões Ideais de mim Não me esqueci De quem eu sou E o quanto devo a você Tenta me reconhecer No temporal me espera Tenta não se acostuma Eu volto já Me espera Mesmo quando me descuido Me deslumbro Perco o fogo Perco o chão Perco o ar E o que eu tenho Pra me guiar De volta De volta Tenta não se acostuma Tenta me reconhecer Tenta me reconhecer Me espera Tenta não se acostuma 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 O meu passado Não existe mais Já deixei tudo pra trás Já deixei tudo pra trás Por tanto tempo Eu só quis viver Atalhos que eu busquei Pra não te entender Mas agora não tenho medo de sonhar Porque eu aprendi que só com você posso enxergar Que a vida não acaba por aqui Eu não vejo mais fim porque sua vida está em mim Eu sei que sempre esteve aqui, eu sei que nunca me deixou Eu sei, por isso eu vou continuar Eu sei que sempre esteve aqui, eu sei que nunca me deixou Eu sei, por isso eu vou continuar, não vou parar O meu passado não existe mais Já deixei tudo pra trás Já deixei tudo pra trás Por tanto tempo eu só quis viver Atalhos que eu busquei pra não te entender Mas agora não tenho medo de sonhar Porque eu aprendi que só com você posso enxergar Que a vida não acaba por aqui Eu não vejo mais fim porque sua vida está em mim Eu sei que sempre esteve aqui, eu sei que nunca me deixou Eu sei, por isso eu vou continuar Eu sei que sempre esteve aqui, eu sei que nunca me deixou Eu sei, por isso eu vou continuar Eu sei, por isso eu vou continuar Não vou parar Não vou parar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Não vou parar Não vou mais entregar meu coração Pra esse mundo que não me traz paz Vou sonhar, agora eu posso sonhar Porque eu sei que você está aqui Eu sei que sempre esteve aqui Eu sei que nunca me deixou Eu sei, por isso eu vou continuar Eu sei que sempre esteve aqui Eu sei que nunca me deixou Eu sei, por isso eu vou continuar Não vou parar Eu sei que sempre esteve aqui Eu sei que sempre esteve aqui Meili Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama faltariam xícaras Que atrasaria só pra ficar de preguiça Se toda a arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quadro Mona Lisa Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa O preto e branco tem cor A vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa Foi errado, se acerta Quebrado, conserta É assim, tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou Que bom que você chegou Pra somar Ouvi dizer Que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor A vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa Foi errado, se acerta o quebrado E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou Que bom que você chegou Pra somar Só ouvi dizer Que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Ó Só ouvi dizer Que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quant amarecia Agora que eu fui Justivelmente ись Só ouvi dizer Que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Música Ah, quase ninguém veio Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto não escondo o quanto gosto de você E o coração dispara, tropeça quase para, me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto me desmancha quando encosto em você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver E o coração dispara, tropeça quase para Me laço no teu beijo, abraço teu desejo A mão ampara a calma e encosta lá na alma E o corpo vai sem medo, descasca teu segredo Da boca sai, não para, é o coração que fala E o laço é certeiro, metades por inteiro Não vou voltar tão cedo Mas vou voltar porque eu amei te ver 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 Eu amei te ver, eu amei te ver É isso aí, como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa, quase sempre É isso aí, os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua E eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar E eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensinar os seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar Não sei parar de te olhar E eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem comenta maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensina seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Eu não sei parar de te olhar Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Dona Desses animais Dona Dos seus ideais Pelas ruas onde andas Onde mandas todos nós Somos sempre mensageiros Esperando tua voz Teus desejos Uma ordem Nada é nunca Nunca é não Porque tens essa certeza Dentro do teu coração Tan, tan, tan Batei na porta Não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência Do teu pulso de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo me faz amar Não levanto Não me escondo Porque sei Que és minha dona 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 Desses traiçoeiros Sonhos Sonhos Sempre verdadeiros Sonhos Sempre verdadeiros Não há pedra em teu caminho Não há ondas no teu mar Não há vento ou tempestade Que te impeçam de voar Entra cobre o passarinho Entra pombo e o gavião Com teu ódio teu carinho Nos carregam pela mão É a moça da cantiga A mulher da criação Umas vezes nossa amiga Outras nossa perdição Poder que nos levanta Força Que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe Que isso tudo te faz Dona 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 Na 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 Yeah yeah Quero ver o sol nascer De novo aqui Pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós Nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver Em teus braços pra Sempre Pra sempre Lembra aquele tempo amor Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo amor Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Foi assim que começou Minha felicidade Eu quero ver o sol nascer De novo aqui Pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós Nesse lugar Você é um pedaço em mim Você é um pedaço em mim Eu quero viver Em teus braços Pra sempre Pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo amor Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo amor Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Eu, você, o sol e o mar E mais de mil paisagens Pra testemunhar Que eu seguiria muito bem A vida inteira Sem me preocupar Com a felicidade Toda paisagem fica cinza Sem você Qualquer declaração de amor Tão sem porquê Hoje é por isso Que agradeço ao céu Estar com você Estar com você Hoje é por isso Que agradeço ao céu A felicidade Mapei a dedo Tuas sardas Contornei sem jeito Tuas linhas Que te entregam E desvendam O melhor em ti Me perdi no céu Da tuas pintas Me encontrei No céu da tua boca Tu é labirinto Rua sem saída E em dia Tua alma nua Vem cá Congela o teu olhar No meu Esconde que já percebeu Que todo o meu amor É teu amor Então vem cá Que nós até caiu Escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis Te peço Só te peço Só te peço Fica 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 Me queira Me queira Me queira Fica 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 Me queira Me queira Mapeia o dedo Tuas sardas Viajei Nas ruas Entrelinhas Que te entregam E desvendam O melhor em ti Me perdi No céu da tua boca Me encontrei Nas suas curvas Você é labirinto Rua sem saída Me india Tua alma nua Vem cá Congela O teu olhar No meu Esconde Que já percebeu Que todo meu amor É teu amor Então vem cá Que nós até caiu Escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis Te peço Só te peço Fica Fica Me queira Me queira Me queira Fica Fica Me queira Me queira Fica Me queira Me queira Fica Me queira Fica Fica Me queira Fica 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 Me queira Me queira Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o teu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento o sorriso é se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura o teu filho no colo Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro Precisa partir Segura o teu filho no colo Sorria e abraça o teu filho no colo Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro Precisa partir E agora o que é o rádio? Se seus lábios ainda estão molhando os lábios meus E as lágrimas não secaram com o sol que fez E agora como eu posso te esquecer Se teu cheiro ainda está no travesseiro Teu cabelo está enrolado no meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar de novo E agora como eu passo sem você Se teu nome está gravado no meu braço como um céu Nossos nomes que tem um N como um elo E agora como eu posso te perder Se teu corpo ainda guarda o meu prazer E o meu corpo está moldado com o teu Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Para que você retorne Para que eu possa te abraçar Te beijar Te beijar Espero que o tempo passe Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe E para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar de novo De novo Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem um mapa Da calma da mulher Ninguém sai com o coração Sem sangrar Ao tentar revelar Você maravilhoso Em que a serpente E a estrela Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corrói o coração Não existe saudade Mais cortante Que a de um grande amor Ausente Dura Peito diamante Corta a ilusão Corta a ilusão Da gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera O bem querer E sei que não será A surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta Um semblante Um semblante De mulher De mulher De mulher De mulher Não fala nada Deixa tudo assim por mim Eu não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real nas minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal, não Noite e dia se completam No nosso amor e ódio eterno Te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem agora Com essas insinuações Dos seus defeitos Eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Eu te recriei Noite e dia se completam No nosso amor e ódio eterno Só vocês agora Uma folha qualquer Eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Com o lápis em torno da mão Me dou uma luva E se passa o chover Com dois riscos Tenho a água da chuva Se um pinguinho de tinta Cai num pedacinho azul do papel Um instante imagino Uma linda revota A voar no céu Vai voando Contornando a imensa curva Norte e sul Vou com ela Viajando Havaí, Pequim Ou Istambul Pinto um barco A vela branca Navegando É tanto céu e mar Um beijo azul Entre as nuvens Vem surgindo um lindo avião Rosa e grena Tudo em volta Colorindo com suas luzes A piscar Basta imaginar E ele está partindo Sereno indo Se a gente quiser Ele vai pousar Uma folha qualquer O desenho navio De partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem Com a vida De uma América A outra Consigo passar Num segundo Gino um simples compasso Num círculo eu faço Um mundo Um menino caminha E caminhando Chega num muro E ali Logo em frente A espera pela gente O futuro está E o futuro É uma astronave Que tentamos Pilotar Não tem tempo Nem piedade Nem tem hora De chegar Sem pedir licença Muda nossa vida E depois convida A rir ou chorar Nessa estrada Que descolorirá Que descolorirá Giro um simples compasso Num círculo eu faço Um mundo Que descolorirá Que descolorirá Que descolorirá Que descolorirá Que descolorirá Se eu acordasse Se eu acordasse todo dia Com o seu bom dia De tanto café na cama Faltariam xícaras Me atrasaria Só pra ficar preguiçada Se toda arte se inspirasse Em seus traços Então qualquer esboço Então qualquer esboço Viraria um quadro Monalisa Com você tudo fica Tão leve Que até te levo Na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor A vida tem mais humor E pouco a pouco O vazio se completa O errado Se é certo O quebrado Conserta E assim Tudo muda Mesmo sem mudar A paz se multiplicou Que bom que você chegou Pra somar Ouvi dizer Que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era E coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Quando eu te conheci Estou a place Estar em meus tomes Meio de gringos Meio de gringos Meio de gringos Wherever we go So I always know You make me smile Please stay for a while Now just take your time Wherever you go O Vincise Doesem Tons 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 Ó Tons 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 É Você é assim, um sonho pra mim, e quando eu não te vejo, eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de você, e gosto de ficar com você, teu riso é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta, a gente dança, a gente não se cansa, de ser criança, a gente brinca, na nossa velha infância. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão, seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, um sonho pra mim, quero te encher de beijos, eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de você, e gosto de ficar com você, teu riso é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta, a gente dança, a gente não se cansa, de ser criança, a gente brinca, na nossa velha infância. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão, seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, um sonho pra mim, você é assim. Você é assim, um sonho pra mim, você é assim. Você é assim, um sonho pra mim, você é assim. Eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor. Eu gosto de ficar com você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de ficar com você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de ficar com você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de ficar com você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de ficar com você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de ficar com você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de ficar com você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de ficar com você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Tudo fica bem mais tranquilo, oh tranquilo Que ser assim é nem o seu brilho, é o meu abrigo, meu abrigo Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai O mundo se distrai, quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi? Vai, vai, vai Quem foi? Vai, vai, vai Quem foi? Vai, vai, vai Rua Murilo Quem foi? Vai, vai, vai Tchau, tchau. Fica, muda, faz cara de mistério Tira, sabe, muda que eu quero você sério Tramas do sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada É cada um por si, você por mim E mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero Como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Yeah Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Você disse que não sabe se não Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Deixar essa loucade de paixão Não há como doer para decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério, mas você disfarça Você me desabessa, eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero, eu quero um a um Sei lá o que te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braile Do que você decide se dar ou não Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa loucade de paixão Não há como doer para decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério, mas você disfarça Você me desabessa, eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero, eu quero um a um Sei lá o que te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braile Do que você decide se dar ou não Era uma vez O dia em que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto Das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos Tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho e o remédio Era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando crescer E quando cresce quer voltar do início Dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de tudo Descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo Te pareça normal Pra não perder a magia Pra não perder a magia E quando crescer Cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Dá pra viver bem menos que um coração partido Dá pra viver bem menos que um coração partido Dá pra viver Era uma vez Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Ainda não Me acostumei A ter toda a tua beleza Entre os meus versos Ensina um pouco de ti Que canto mais sobre você Enquanto o sol não vem Te admiro até o amanhecer Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas De longe te vejo Mas pouco de ti Eu sei Descanse serena e tranquila Que logo o sol já vem Bobo sou eu Que tão fácil cair na sua De tantos que já me pediram Eu fiz a tal canção pra lua Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Desde moleque sim Sempre foi o amor Um dos problemas Que meu caderninho mais escutou Mas não vale a pena Diz que eu sou problema pra você Desse jeito é mais fácil de se entender Morena vai pra longe de mim Deixa a saudade piar Qualquer hora a gente vai se encontrar Mas não deixe que eu fale sobre sentimento Se eu começo a falar, falar, falar Perco quase todo o meu tempo Sumo na neblina e o corpo fica em brasa Mais quente que Kendrick Solta o funk a gente embrasa Mas só por uma noite O amor dizia o chorão Mina leva, leva tudo Só não leva o meu coração Vi que era amor Quando te achei em mim E me perdi em você Ela é toda, 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 toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Tá vontade de guardar Tá vontade de guardar numa caixinha E baby parece que seu moletom ficou aqui Mas deixa que mais tarde eu uso ele pra dormir Pô, vai que assim seu cheiro fica na minha pele E assim você nem precisa ficar Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Tá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Eu ainda estou aqui Perdido em mil versões E reais de mim Estou aqui Por trás de todo caos Em que a vida se fez Tenta me reconhecer No temporal Me espera Tenta não se acostuma Eu volto já Me espera Eu que tanto me perdi Em sãs desilusões Ideais de mim Não me esquecer Não me esquecer De quem eu sou E o quanto devo a você Tenta me reconhecer Conhecer No temporal Me espera Me espera Tenta não se acostuma Eu volto já Me espera Me espera Tenta não se acostuma Me espera Me espera Me espera Tenta não se acostuma Tenta não se acostuma Tenta não se acostuma Te ajudar Estranhas Me diz se ainda passa o medo De não ser o melhor de mim E se a gente se cobra menos Em algum momento disso aqui Me diz Quando já não sei qual é a direção E tudo que posso é seguir meu coração Então me viro E giro para onde gira o sol Quando já não sei qual é a direção E tudo que posso é seguir meu coração É por instinto Que eu encontro a luz ou o girassol Eu quero aquela vida Que a gente inventa antes de dormir Mas pra dar certo sei que tenho que acordar Tomando atitude O tempo não me espera só porque Quero jogar tudo pro ar E quase sempre é em desistência Que o fracasso se resume Me diz se ainda passa o medo De não ser o melhor de mim E se a gente se cobra menos Em algum momento disso aqui Me diz Quando já não sei qual é a direção E tudo que posso é seguir meu coração E tudo que posso é seguir meu coração Então me viro E giro para onde gira o sol Quando já não sei qual é a direção E tudo que posso é seguir meu coração E tudo que posso é seguir meu coração É por instinto Que eu encontro a luz ou o girassol É por instinto Que eu encontro a luz Sou o girassol Você terminou com ele E se tá chorando Era água com açúcar O meu amor E se eu te contar Que a água acabou O açúcar que tem é só O meu amor Que coincidência Eu sozinho Eu sozinho E você só Por que que a gente não se amar Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir Antes de desistir Oh 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 Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu É... Oh... 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 Quer parar o tempo? Natural que seja assim Ainda não te sei de cor Tem tanto que eu não aprendi Quer parar o tempo? Pra eu ver daqui Teu mundo vira sanhar meu rio Eu posso até te olhar sem ir Tudo no seu tempo Tão veloz por dentro Em mim passa devagar A me acertar Feito areia, areia Feito areia, areia Em mim Feito areia, areia Feito areia, areia Em mim Tenho fragmentos De uma vida com você E tantos intervalos só De longe mas querendo crer Tudo no seu tempo Tudo no seu tempo Tão veloz por dentro Em mim passa devagar A me acertar Feito areia, areia Feito areia, areia Feito areia, areia Feito areia, areia Em mim Corta essa distância Se agarra nesse vento E vem me abraçar Dá pra juntar tudo Espera o tempo certo E vem, não deixa passar E assim E assim Enquanto der Enquanto quer E assim Feito areia, areia Feito areia, areia Em mim Feito areia, areia Feito areia Em mim Feito areia, areia Feito areia, areia Feito 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 areia